Vivo de Itacaritiga, boa noite do caminho esquerdo, a esquerda, a frente, a nossa direita, nós estamos com a TV, TV Vivo, Vivo TV, canal 66, nós estamos em 365 cidades de Santa Fã do Sul, entrando no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Vivo de Itacaritiga, toda a região do Oeste Paulista, através da Vivo TV, canal 66. Nós estamos agora no canal 27, para toda São José do Rio Preto, e lembrando, todas as terças-feiras nós estamos ao vivo, diretamente, gerado, diretamente na sede, Arena CT Rio Preto, para toda a região, através da Vivo TV, canal 66, ao vivo, nas 45, Arena News. Vivo de Itacaritiga, aliás, parabéns ao TAPIL, parabéns ao TAPIL, parabéns ao TAPIL, comissão organizadora, aliás, deixa eu aproveitar aqui, mandar um alô para o Toninho, tudo para os da farinha, querido, de São José do Rio Preto, que transporta, que viaja através da Maró, a caminhonete do Calvão, através da Saber dos 26, se você só encontra na farinha de São José do Rio Preto, está na tela do telefone, alô Toninho, um beijo de superação para toda a equipe de firmas da farinha de São José do Rio Preto, São várias agências de esparramado por todo o Brasil, um abraço ao Toninho e Farinha, que transporta toda a equipe da Calvão TV, que transporta toda a equipe do Carlinhos TV, a Calvão TV, a revista Oficial do Marreto! Bate na palma da mão, todo mundo batendo na palma da mão, bate na mão, julinho, um abraço no seu coração, meu irmão! O que é nosso convidado também é estar conosco na terça-feira que vem, se possível, para conferir o Arenda News ao vivo, o único programa que foca o rodeio, o agronegócio, o sertanejo ao vivo, com a 365 cidades através da Vivo TV, canal 66 e pelo canal 27, para toda a São José do Rio Preto, a capital sertaneja do Brasil! É hoje que a terra é trem, é hoje que a terra é trem, é hoje que a terra é trem, é carinha e eu olhando uma pra parte, tô vendo que você já vai pegar uma pedreira, porque o competidor que vem ali, nada mais, nada menos, é o Jeanzinho da Cacilândia, menino duro, sabe montar no moço, mas você Jean pra cima dele, meu irmão! Aliás, quero aproveitar, mandar um abraço ao Marcio Super, nosso topógrafo, da Cacilândia, a única mídia do Rodeio, oficial do Barreto, já nove anos no mercado, de Norte, a Sul, direto é, a única mídia do Rodeio, a Cacilândia, a outra mídia do Rodeio, a Cacilândia, a outra mídia do Rodeio, um abraço pro irmão! Daí, para o São Pedro, a Rosé, vamos lá com a gileteada, primeira lutada, direita ali, Corteiro do Supermercado, Carvalho, de Henrique Alves, de Cacilândia, Mato 2, emocionado na tira quente! Na tira quente, o leitador vai aparecendo, vai pensando, vai iniciar, boiado, MG, boiado, aqui na tira quente pra ele! Vamos ganhar isso! Troféu da ONU, troféu da ONU, troféu da ONU, troféu de Itacalindia, daí os grandes troféu, grandes favores, pra onde no sábado, onde nós trofemos de Itacalindia, a seu parro, o Rodeio, Chácaro, Tadeu, despeça todos os comentários, além de um beijo no seu coração! Revenha, montada da ONU, de Chácaro e Itacalindia! Revenha, montada da ONU, de Chácaro e Itacalindia! Maiores, mestre, torcedores do Brasil, a gente já saiu, o filho do Itacalindia! Mais, mais!